Fala galera, eu sou o Waivogo e no vídeo de hoje mais um episódio especial de novelas robloxianas Vamos chamar assim né, porque toda hora é um assunto novo aí que está acontecendo no Roblox Bom, pra quem não sabe aí, tem muitos grupos sendo bloqueado no Roblox Eu acho que provavelmente nessa altura do campeonato vocês já devem ter visto algumas dessas comunidades aí sendo bloqueada no Roblox E tem muita gente falando disso, inclusive no Twitter foi onde eu vi muita gente comentando sobre isso e eu fui atrás pra ver o que estava acontecendo Eu já vi algumas pessoas me mandarem mensagem dizendo novamente que o Roblox está sendo hackeado Galera, o Roblox não está sendo hackeado, tá? E eu vou explicar isso no decorrer desse vídeo Bom, pra você entender o que está acontecendo com os grupos do Roblox e o que está acontecendo com o Roblox Assiste esse vídeo até o final, beleza? Que eu vou tentar explicar um pouco mais do que está acontecendo E é claro, se você está gostando aí, já deixa o seu like, beleza? Seu like ajuda muito o canal aqui Vocês não fazem noção do quanto ajuda e é rapidinho, é só apertar o botão do like aí embaixo, beleza? E se você não for inscrito, já se inscreve Então, beleza, vamos começar do começo, beleza? Então, vamos começar desde o início Então, basicamente galera, o que tem acontecido Eita, meu Deus, pra onde que eu tenho... Ih, morri já, já morri Bom, o que tem acontecido é que eu vi muita gente dizendo que o grupo Os grupos do Roblox, eles estavam sendo... Eles estavam tomando bloco, tá? Então, muita gente estava tomando bloco aí nos grupos do Roblox E eu vi muita gente reclamar que os grupos não estavam acontecendo nada Tipo, eles não estavam infringindo nenhuma lei do Roblox E mesmo assim, eles estavam sendo bloqueados E quando o seu grupo é bloqueado, basicamente o que acontece É que o seu grupo, ele fica indisponível pra fazer qualquer tipo de coisa Então, se você vende roupinhas no seu grupo ou qualquer coisa assim Esses grupos estavam sendo bloqueados Então, quem tem um grupo aí no Roblox estava tendo esse problema, tá? E eu vou explicar o que aconteceu Porque a grande maioria das pessoas que estavam tendo esse grupo bloqueado Eram YouTubers Eita, largou tudo aqui, voltou pra... Lagou tudo aqui Bom, basicamente eram YouTubers ou pessoas que faziam sorteio de Robux, tá? Mas aí você vai falar assim, ué, mas por que que... Por que que as pessoas estavam tomando bloque nos grupos Só por venderem roupinhas ou serem YouTubers Ou estarem fazendo sorteio de Robux? É claro, gente A intenção aí é clara, beleza? Provavelmente, o... Os... A galera, os ADMs, né? Do Roblox Eles têm como saber, né? As pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa Que estão doando Robux, né? E basicamente, o Roblox não quer que as pessoas doem Robux, né? Eles querem que as pessoas comprem os Robux, né? Eles não querem que as pessoas recebam Robux grátis Eles vão querer que as pessoas comprem os Robux E assim eles podem monetizar cada vez mais o game deles Então, basicamente, o que está acontecendo Foi que a galera estava doando muito Robux E o Roblox não estava tendo aí o devido lucro, né? Porque muitos YouTubers entrando no Roblox Eles estão fazendo o quê? Tem muitos YouTubers aí Eu ganhei! Eu zerei pela primeira vez, mano, esse joguinho Enfim Com muita gente fazendo as doações aí de Robux Tinha pouca gente comprando Robux Porque muitos YouTubers estavam realmente, sim Dando free Robux nas lives ou nos jogos Enfim E tinha gente que estava vendendo Cargo em grupo Então tinha gente que estava vendendo por dinheiro Ou por Robux Cargos em grupo Então, basicamente, eu vou lá Eu crio um grupo, tá? E aí eu faço um cargo lá Cargo X Sei lá, eu crio um cargo Ah... Sei lá O cargo amigão da galera Aí, beleza O cargo amigão da galera Para você ter o cargo amigão da galera Você precisa comprar um item no meu grupo Que custa, sei lá, 3 mil Robux E a galera estava fazendo isso E realmente estava dando muito lucro para o Roblox Lucro, assim, entre aspas, né? Porque a galera estava comprando esses Robux aí E depois, sabe o que a galera fazia? Eles iam lá e sorteavam esses grupos Eles sorteavam esses valores aí de Robux Para a galera se inscrever no canal deles Então, basicamente... O que aconteceu, mano? Por que eu caí? O que aconteceu? Basicamente, o que eles estavam fazendo? Então, eles estavam fazendo um sorteio Eles faziam a primeira parte aí Era você comprar a porcentagem lá do grupo Para poder pegar um cargo E depois eles pegavam esse dinheiro E faziam o sorteio de Robux Para as pessoas que se inscreviam no canal dele Mas aí, a galera dos canais Começou a fazer muito isso E isso começou a prejudicar o Roblox, beleza? Então, foi por isso que o Roblox Provavelmente deve ter instalado aí um botzinho Para poder verificar quais grupos estavam fazendo isso De dar Free Robux E aí, esse botzinho Provavelmente, como a gente está em quarentena Não deve ter muita gente no escritório Do Roblox trabalhando lá E esse robôzinho Pegou e começou a verificar Esses... Vamos dizer aí Esses grupos que estavam dando Esses Free Robux, beleza? E aí, com esses Free Robux A galera começou a tomar ban nos grupos Então, se você tinha algum grupo Que estava dando Free Robux A galera estava banindo aí O robôzinho estava banindo o seu grupo Porque isso, teoricamente É proibido no Roblox Teoricamente, porque eu nunca vi Nenhuma regra dizendo Que isso não poderia ser feito Eu nunca vi, por enquanto E eu já fiz, inclusive, no meus grupos Inclusive, eu nem sei se meus grupos Eles tomaram um ban Ou não, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver aqui Se meus grupos tomaram um ban Ó, esse daqui Foi um desenvolvedor O Ryan Smith Aqui, esse Inception Time RB Ele é um desenvolvedor Do Roblox E ele disse que Ele estava vendo O que estava acontecendo Com os grupos Porque eles estavam sendo Bloqueados E se algum grupo desses Tinha sido afetado Para mandar o link Olha o tanto de gente Que mandou link aqui De grupo que foi bloqueado Beleza? E quando você está Com o seu grupo bloqueado Se você clicar aqui Para entrar Olha só o que acontece Você está dizendo aqui Esse grupo foi bloqueado Está vendo? Não dá para você fazer nada Eu acho que não dá nem para você Ah não, acho que dá para você ver os jogos Mas eu acho que você não consegue Comprar as coisas Eu nem entendi Ah, o que você na verdade Não consegue fazer É usar o sistema de payout Do grupo Que é basicamente Você mandar o dinheiro Que está no seu grupo Para uma outra conta Beleza? Então, basicamente O que está acontecendo É isso Vamos ver se o meu grupo Algum desses grupos Foi bloqueado Vamos ver se o meu grupo Ai bugou Esse grupo aqui Ele não foi bloqueado Está vendo? Então, esse grupo aqui Ele está funcionando normalmente Vamos ver se o grupo Aibo Games Foi bloqueado O grupo Aibo Games Também não foi bloqueado Porque vocês estão vendo aqui em cima Que está aparecendo tudo Então, basicamente Galera O que muitos youtubers Estavam fazendo Era isso Eles estavam pegando Os robux Vendendo cargos No grupo dele Isso provavelmente Deve ser proibido De vender cargos Eu nunca vi ninguém Vendendo cargos Tipo Ah, vou vender um cargo Aqui no meu grupo Eu acho que isso É contra as regras Eu acho, né Eu também não tenho tanta certeza Assim Para dizer se é ou não Ai 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 Vai trocar Ai vai trocar Vai trocar a fase Não deu tempo Triste Enfim Aí eu acho que isso Era contra as regras Sim E eu acho que o Roblox Aí está certo Em bloquear o grupo Mas O fato deles bloquearem Os grupos Que estavam dando robux Eu acho que não é tão certo Assim Porque direto Eu faço live Dando robux Para a galera E eu acho que Isso ajuda vocês, né Eu não sei Me digam aí nos comentários O que vocês acham Sobre isso Do Roblox Estar bloqueando Esses grupos aí Porque eu Eu Na minha opinião Eu acho Que isso ajuda, né Isso ajuda Porque tem muita gente Que não tem condição De comprar robux E a gente Acaba fazendo aí Um sorteio de robux E doando para a galera Mas 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 Se isso for proibido A gente vai ter que pensar Em alguma outra forma De continuar fazendo Essas coisas Porque eu acho Que isso ajuda vocês A galera que não tem robux Quando a gente faz live Dando robux Eu acho que é muito legal Porque a galera Que participa das lives Consegue ganhar robux E tudo mais Né Eu não sei O que o Roblox vai fazer Né Daqui agora pra frente Ai meu Deus 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 Eu não sei o que o Roblox Vai fazer daqui pra frente Com os grupos Eu não sei se eles vão Desbanir os grupos Porque muitos grupos Foram banidos Tipo muitos mesmo Ai meu Deus Como que eu caio aqui Será que eu consigo Pular daqui pra lá Será Eu Eu acho que não dá Será que dá Eu acho que eu vou tentar Fazer um negócio aqui Ah Consegui 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 Uou Ah não Eu caí bem no laser Eu não acredito Tururu Bom Ah vocês devem estar se perguntando Que jogo é esse né Que eu estou jogando aqui Esse jogo aqui galera É um jogo novo tá É do Do meu amigo Guga É basicamente Um Tower of Hell Invertido Tá Então Em vez de você subir Você tem que descer E é Bem difícil até Porque eu estou jogando aqui Eu consegui zerar só uma vez Apesar que Eu acho que é mais fácil Que Tower of Hell Porque Mano Aqui não tem como você cair No Tower of Hell Você cai Você começa tudo do zero Aqui só volta pra cima Se você morrer né E aqui é bem legal Porque é pra cair né E cair no Tower of Hell Eu sou bom nisso Então É um jogo aí Pra quem é ruim No Tower of Hell Esse jogo aqui é pra você Porque esse jogo aqui é fácil É fácil de você Cair aí no negócio E conseguir ganhar Enfim Sobre os grupos Eles já estão Conversando com a galera Que tem grupo No Roblox E tudo mais Provavelmente Esses grupos da galera Vão voltar Eles vão devolver Aí o grupo Pra galera Eles vão Desbanir Provavelmente A galera O que eu acho bom né Porque A galera que tem Grupo Que faz essas coisas Eu não acredito Que eles deveriam ser É Banidos Só por isso Até porque mano Se os caras fazem Nossa Aqui eu ia precisar De Shift Lock né Uia Não precisei Ué Ué Como que eu vou cair aqui No Ué Não Calma aí Ah Eu tava no lugar certo Velho Eu acho que Eu já tava no lugar Ah Eu não sei Como que entra Nessa vase Eu tinha caído No lugar certo Velho Acredito Enfim A galera Vai ter provavelmente Aí o grupo Desbloqueado Em breve Tá Eu não sei O que eu vou fazer De acordo com as lives Se a gente vai fazer As lives Voltarem A gente fazer As donations Dos grupos Eu não sei Eu tenho que pensar ainda Como que a gente vai fazer isso Porque realmente Se eles dão Esse bloco No grupo aí É uma coisa muito difícil Da gente voltar atrás Eu acho Eu acho que só A galera pode Desbloquear o grupo E aí Se o grupo Ficar bloqueado É ruim pra todo mundo É ruim pros criadores Do grupo É ruim pros youtubers É ruim pra todo mundo Basicamente Então A gente vai ter que esperar Ver o que que eles vão fazer Se eles vão Retomar Esses grupos Que foram banidos É O que que eles vão Ai O que que eles vão Ai O que que eles vão fazer Ih Pera aí Eu tenho que ir pra lá Ih Ixi Pera aí Não acredito A fase mudou Eu morri Que bancada Eu tava quase zerando Ah não Velho Eu tenho que arrumar isso aí Guga Eu tenho que arrumar isso daí Mano Se a fase foi reiniciada Ela tinha que voltar Velho Não Aí foi mancada Aí foi muita mancada Aí foi muita mancada Enfim galera Eu espero aí que vocês Que ninguém tenha sido afetado Com os grupos aí Eu não fui no caso né Espero que ninguém Tem um grupo que tenha sido afetado Espero que nenhum youtuber brasileiro Aí tenha tido o grupo bloqueado Espero que não Realmente Porque Nossa A gente aqui no Brasil Sofre pra entrar em contato Com o pessoal Do Roblox Eles demoram muito Pra responder E qualquer novidade aí Dos grupos Eu trago aqui Avisando vocês Beleza Isso aqui é mais um vídeo É só pra avisar vocês aí Do que tá acontecendo no Roblox Porque eu sei que Muita gente tem medo De ser hackeado Tem medo do Roblox De ser hackeado Então fiquem calmos Que não foi nenhum hack Provavelmente foi só um bug No bot que eles colocaram Beleza Então é isso galera Se você assistiu esse vídeo Até aqui Aqui do lado tá aparecendo Mais dois vídeos Vai lá Se inscrevam Que eles estão bem legais É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falou Tchau